O que é isso porra? O que é isso porra? O tamborzão parou, seu cu O que é isso porra? O tamborzão parou, seu cu O que é isso porra? O tamborzão parou, seu cu 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 Que isso porra? Tomozou parou Tomozou parou seu cu Eita porra Tomozinho, viva chupõe Tomozão, viva chupõe Tomozinho, viva chupõe Eita porra Tomozinho, viva chupõe Tomozão, viva chupõe Solta o Tomozão Que isso porra? Tomozou parou Tomozou parou Parou porra nenhuma sua piranha Solta o Tomozão Solta o Tomozão Que isso porra? Tomozou parou Tomozou parou seu cu Vai, vai, vai Que isso porra? Tomozou parou Aqui pra você, meu peru Solta o Tomozão Tambozinho, viva chupõe Tambozão, viva chupõe Tambozinho, viva chupõe Eita porra Eita porra Tambozinho, viva chupõe Tambozão, viva chupõe Solta o Tomozão Que isso porra? Tomozão parou Tomozou porra Eita porra Tomozou parou Tomozou parou Eita porra Tambozinho, viva chupõe Tambozão, viva chupõe Tambozinho, viva chupõe Eita porra Eita porra, tamborzão, vim mais xipom, tamborzinho, vim mais xipom, tamborzão, tamborzão, tamporzão, tamborzão parou Caranço, aqui pra você, meu filho, tua filha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto